Opa, beleza? Aqui é o Boa Vida com mais uma dica boa pra você e hoje a dica de hoje é rapidão. Eu vou falar pra você sobre os recipientes de tomar tereré, que quando você vai tendo um certo tempo de terereseiro, você vai adquirindo os acessórios, vai tendo mais acessórios. E aí você tem que ter uma percepção durante o dia, o clima, como é que tá, pra você preparar um tereré top. E há uns detalhinhos e outros que ajudam você na hora de escolher o recipiente pra aquele dia, por exemplo. Vamos supor, um copo de PVC, que é plástico. Na época do calor, ele é mais fácil de esquentar. Então se ele ficar parado por um tempo, a erva vai cozinhar, ela vai azedar a erva. Porque daí ela esquenta aqui, ela fica parada, ele esquenta mais rápido. A erva dura menos. No PVC, no calor. Já na época do frio, é bom de tomar no PVC. A cuia, essa cuia aqui é uma cuia de alumínio, revestida de madeira, lá dentro, madeira. E aqui, alumínio. Essa é uma cuia pra tomar chimarrão. Só que é o seguinte, na época do frio, o tereré fica gostoso nela, ou à noite. Agora, se você vai sair no sol quente, ou vai levar o tereré pra um lugar quente, ao ar livre e tal, Então, nessa cuia aqui, se a erva ficar parada aqui, ela vai azedar mais rápido também, na época do calor. E na época do calor, você arrumar um copo de inox. De inox. Um copo top. De inox. Esse inox aqui, ele é um inox 304. Ele é um inox que ele aguenta uma temperatura, quando ele fica trincando de gelado, Ele aguenta uma temperatura por mais tempo. E o que que acontece? Ele ficando gelado por mais tempo, a erva fica mais tempo conservada. Até quando for muito quente, dias meio quente mesmo, Antes de você colocar a erva, você joga uma pedra de gelo aqui de baixo. Depois você calça a bomba. Depois você coloca a erva, joga de ladinho igual. Eu falei no outro vídeo lá, que daí a durabilidade da erva vai ser maior. Então, de repente, se você está trocando a erva muito rápido, qual que é a dica? A dica é você, se um pacote de tereré para você, de 500 gramas, por exemplo, ou de 1 kg, Dure uma semana, se você tiver esse cuidado, ele pode durar uma semana e meia. Ele pode durar um pouco mais. Tudo é coisa de detalhe. Por quê? Porque se você deixar a erva parada, por exemplo, um pouquinho, e ela azedar, você já vai querer trocar. Aí você vai querer trocar direto. Mas por que está acontecendo isso? Por causa desses detalhes que acontecem. E essa é a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, se você está curtindo o canal, se você tem alguma dúvida, se você quer conversar, quer mandar uma mensagem, alguma coisa, eu vou deixar o link do Telegram. É só baixar o Telegram na PreStore, procurar o Tereré Boa Vida e adicionar. O Telegram é a mesma coisa de um WhatsApp, só que eu estou curtindo mais o Telegram. Então, se você tiver uma... Querer trocar uma ideia ou falar alguma coisa de Tereré, é só mandar lá que não está por aí. Beleza? E esse Tereré que eu estou tomando aqui hoje, ele é um copo de aço revestido de couro que já vem com a garrafa. Então, hoje eu estou tomando nele. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tudo de bom. Deus abençoe. Tamo junto.